Agora eu vou tocar uma música que você disse que se eu viesse até aqui tinha que cantar essa música. Então eu vou cantar essa música. Eu vou cantar essa música. Eu vou cantar essa música. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a margem. E ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levanto a boiada. Eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou. Estrada eu vou. E ir tocando em frente. Todo mundo ama um dia. Todo mundo chora. Um dia a gente chega. 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 Coun inferiador. Um dia a gente chega. Um dia a gente chega. Eculpa! Ando devagar Porque já tive pressa E levo este sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada sede em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Almir Tudo que você canta é bonito Parece que você escolhe muito bem Combina com você E como é que você Participou dessa música? No que você se inspirou? Olha, essa música Na verdade eu acho que foi um grande presente Que tanto eu como o Renato Teixeira recebemos Eu fui jantar na casa do Renato Teixeira Sem nenhum instrumento Sem nada Tinha um violão do filho dele olhando para a gente Eu acho que até faltando uma corda Menino Ele era uma criança ainda O Chico Aí peguei o violão Comecei a dedilhar E veio uma melodia muito rápida O Renato Daquela forma que eu te falei Meio que estatelou o olho Saiu escrevendo uma coisa muito rápida E naquele intervalo Que a esposa dele Falava Vem jantar Está na mesa Está na mesa Aí já vamos Fizemos aquela música E fomos jantar Aí cheguei em casa Falei Fiz uma música com o Renato Teixeira E as pressas Aí o povo lá de casa Falei Então toca a música Aí toquei a música Lembro que Falaram assim Olha, uma das melhores músicas Que você fez ultimamente Mas ela veio tão rápido Tão sem pensar E às vezes as coisas Que vêm muito fácil Na vida da gente Não dão muito valor Então eu não percebi A mensagem da música E todo mundo Que eu mostrava essa música Falava Pô, que lindo E de repente Toca o telefone na minha casa Negou uma grande cantora brasileira Que eu não a conhecia Só conhecia pelo trabalho dela Chamada Maria Betânia Parece que eu tenho Alguma luz Que protege essa menina também Ela falou Almiro, você não tem Nenhuma música para eu gravar? Olha, Betânia Puxa, eu fico até assim Mas não tenho Eu mal dou conta Para o meu gasto Assim das músicas que eu faço Até acabei de fazer uma música Mas o Renato Teixeira Vai gravar essa música Falou Então Canta no telefone Para mim essa música Aí cantei no telefone Ela falou assim Essa música é minha Então Foi um monte de coincidências Assim que eu acho que essa música Veio como um presente Para a gente poder cantar Essa mensagem tão bonita Tão otimista Acho que não tem talento Para fazer uma música Em um minuto, dois minutos Assim, letra e música Pronta Eu acho que essa aí Foi psicografada mesmo É muito linda Parabéns Parabéns Vou fazer um pequeno intervalo Rapidinho Parabéns 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 Para a gente É muito linda